A decisão partiu dos londrinenses, me procuraram até porque nós sabemos da importância que é a gestão municipal e toda essa minha experiência que eu tenho, toda a minha vivência que eu tenho no meio associativista, em frente de entidades como ação comercial, sindicatos, associação de pequenas empresas, isso me deu essa bagagem de discutir Londrina, né? Eu me sinto extremamente confortável de me colocar à disposição de ser prefeito da nossa cidade e com isso eu vejo que Londrina precisa de muita gestão e isso merece uma pessoa com tantos anos de experiência, com 40 anos de experiência, 40 anos de experiência. Então eu quero colocar esse meu nome à disposição para que a gente possa fazer uma boa gestão para a nossa querida cidade de Londrina.